Oi, oi, oi! É tempo de quarentena, de ficar em casa para quem pode ficar em casa. E a receita de hoje é pensada nesse espírito de cuidar uns dos outros. Ela é um carinho para você, se for você que for comer o bolo, ou para com quem você for compartilhar. Então hoje a gente vai fazer um bolo de fubá no liquidificador. Ele é feito super rapidinho, o maior tempo é o tempo de forno mesmo. Vou mostrar para vocês aqui os ingredientes. A minha sugestão é já ligar o forno médio, forno médio mais ou menos 180, 200 graus, já deixar ele ligado e começar a misturar os ingredientes. Vamos lá? A gente vai precisar, a gente vai colocar no copo do liquidificador, dois ovos. Meia xícara de chá de óleo, eu geralmente uso o de canola ou o de soja, que tem menos gosto. Meia xícara de chá de leite integral. E três quartos de xícara de chá de açúcar. Aí a gente vai colocar todos os ingredientes no copo do liquidificador e vai bater. Mais ou menos uns 30 segundos. Batido, vou mostrar para vocês aqui. Ó, fica um líquido. A gente vai acrescentar nesse liquidificador, agora com ele desligado. Três quartos de xícara de chá de farinha de milho, de fubá. Como se chama. E ligar. E enquanto o liquidificador estiver batendo, depois que misturar bem o fubá, a gente vai acrescentar meia xícara de farinha de trigo e uma colher dessas de sobremesa, de cafezinho, de fermento químico. Tá? Então, eu vou puxar meu liquidificador para cá, para vocês verem que eu vou fazer isso enquanto ele bate. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se por acaso o teu liquidificador não for muito forte, a minha sugestão é a seguinte. Bate os líquidos, bate o açúcar, bate a farinha de milho e aí mistura numa tigela com a farinha de trigo em separado. Por quê? Porque às vezes o liquidificador não é muito forte, ele vai sofrer, então é mais fácil fazer assim. A farinha de trigo e o fermento em separado. Mas se o teu liquidificador aguenta, se for essa receita pequena, que rende um bolo numa forma dessas, que é a chamada forma de bolo inglês, a gente... ele dá conta geralmente. Essa forma aqui, eu untei ela com... passei um pouquinho de óleo, passei um guardanapo pra espalhar e aí eu coloquei aqui um pouquinho de farinha. E aí eu vou batendo assim, aqui mostrando pra vocês, eu tô fazendo muita sujeira, mas eu faço isso dentro da pia. Eu vou batendo essa farinha pra forma ficar bem enfarinhada e depois o bolo sair facinho. Eu vou terminar de fazer aqui, daí eu já mostro como é que ela fica pra vocês. Ó, tão vendo? Fica bem branquinha por dentro. Pegamos a massa do nosso bolo e fazemos a transferência. Vou pegar uma espátula pra me ajudar. Feito. Aqui ele vai pro forno de 180 a 200 graus por 30 minutos. Gente, olha que boniteza que está o nosso bolo. Ele abriu um pouquinho em cima, mas não tem problema. Vamos fazer o teste aqui, palitinho. Ó, saiu limpo, significa que o nosso bolo tá pronto. Então, galera, o negócio é desligar o forno. Prontinho, galera, nosso bolo tá pronto, como vocês viram. Agora é só esperar ele estrear um pouquinho pra gente poder cortar e comer ele com uma deliciosa geleia. Eu desejo pra vocês uma boa semana e que, quem puder, fique em casa, porque quanto antes a gente parar, antes a gente vai poder voltar a se abraçar. Uma boa semana. E aí 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 E aí